Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fuse Meu povo do YouTube é o seguinte E vamos mais uma vez, mais uma vez Parece cena de novela repetida, mas não Vamos aí trazer mais uma vez uma tretinha aí Envolvendo Whindersson Nunes e Nicolas Ferreira Parece piada né gente, parece comédia, mas não Infelizmente não é Mais uma vez aí, os dois sendo destaque E mais uma vez, quem começou foi o Whindersson Nunes Mais uma vez O Whindersson Nunes estava indo tão bem na ajuda humanitária As pessoas que estão aí sofrendo com essas enchentes no Rio Grande do Sul e infelizmente atualizando o número de vítimas fatais Que chegaram a 100, 100 vítimas fatais no Rio Grande do Sul Mas não, tem que ter aquele momentozinho, pagar pedágio né, tem que pagar pedágio Por mais que esteja aí fazendo a ação, ajudando, contribuindo Seja com ajuda humana, com ajuda material, mas não, tem que ter aquele momentozinho de pedágio Para vocês entenderem o contexto Surgiram aí denúncias de abuso infantil Nos abrigos No Rio Grande do Sul Pessoas estavam aí fazendo denúncias E daí então, essas denúncias né Chegaram aí aos ouvidos de muitas pessoas Inclusive do Whindersson Nunes E ele fez essa seguinte postagem aqui Olha só, na tela para vocês Alô Nicolas Tu gosta de fazer a segurança dos banheiros? Entre em contato com o Insta Aí daqui a pessoa denunciante né Caroline Monteiro Aí daqui Abuso infantil nos abrigos Não basta o trauma gigantesco na cabecinha dessas crianças Perderam tudo que tinham Agora elas correm outro tipo de risco Precisamos de voluntários fazendo segurança em todos os banheiros de todos os abrigos Aí precisamos cuidar das nossas crianças Mas é a forma que o Whindersson Nunes escreveu Já foi logo fazendo piadinha E o pior, direcionou foi para a pessoa errada Porque a responsabilidade disso daí Primeiro de tudo Era a nível nacional Ministério da Justiça e Ministério dos Direitos Humanos A nível estadual Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul Ok, isso só demonstra aí um mero desconhecimento Do Criador de conteúdo né Porém O Nicolas Ferreira Ele já tinha recebido a denúncia E ele respondeu primeiramente O Whindersson Recebi Recebi diversas denúncias sobre abuso infantil nos abrigos do Rio Grande do Sul E além de divulgar para as autoridades tomarem ciência e atitude Acabo de conversar com o secretário de Segurança Pública O Capitão Derrite Que assegurou que 46 PMs de São Paulo Que foram reforçar o policiamento do Rio Grande do Sul E estão agora cientes e trabalhando para combater Esses crimes Aqui ó São Paulo envia mais de 46 policiais da ambiental Para reforçar a ajuda humanitária E ele conversou com o Capitão Derrite Para que esses policiais também Voluntariamente Ajudem na segurança dos abrigos Voluntariamente Porque a segurança Do Rio Grande do Sul É de responsabilidade do governo do estado do Rio Grande do Sul A polícia de São Paulo está ali de forma voluntária Se pegar alguém Eles detêm E entregam Para a autoridade da qual Pertence a jurisdição Aí está aqui o Nicolas Ferreira Também ele respondeu a pessoa Deixa eu ver se tem aqui A resposta está aqui A pessoa tinha publicado também Rebatendo o Whindersson Nunes O Whindersson Nunes reconhece a falência estatal E transfere a responsabilidade Que era do Silvio Almeida Dos direitos humanos Para o deputado Nicolas Ferreira E aqui ele responde ó Já estou tentando contato com ela Desde quando soube Ainda cedo hoje Já estava avisando sobre isso Obrigado Seu comentário é cirúrgico Cirúrgico Aí olha só aqui A fake news do Do Paulo Pimenta né Aí botou aqui O próprio vídeo caiu em contradição Foi o que eu publiquei aqui ontem Mas isso aqui já é um outro assunto Você confere no vídeo Anterior Mas olha só Para que essa birra na internet Isso não é hora para birra Isso não é hora para confusãozinha Não é hora para piadinha É hora de ajudar Já que está focado em ajudar Fique só na ajuda E quando for direcionar Algum caso Direcione de forma correta Sem piada Sem ironia Sem gracinha Porque não é hora Não é hora para isso Não era para piadinha Não era para politicagem Não é hora para Coisinha de Infanto juvenil É hora sim Do apoio Da ajuda Já que Como foi mostrado No vídeo anterior E como foi mostrado Também no vídeo do Gabe Que ele fez um compilado Muito bom O estado Ele está mais Atrapalhando Do que ajudando Está mais atrapalhando Do que ajudando E tem vários vídeos aí Que muitos estão publicando É Que evidenciam E uma imprensa aí Que está Que depende da verba Publicitária Infelizmente né Se rende E não E diz que é fake news Está uma guerra De informação Desinformação Informação E narrativa Que É sem precedentes É sem precedentes E as pessoas Que publicam ali Que de fato Está acontecendo Estão sendo taxadas De propagadores De fake news Sobrou até mesmo Para a repórter Do SPT Que fez o flagrante Ali De caminhões Que estavam sendo parados Estavam sendo Autuados Por excesso de peso E Ausência de nota fiscal Foram seis O próprio diretor Da NTT Ele Confirmou isso E que essas multas Elas seriam Canceladas Segundo ele né Mas Ainda o motorista Tem que recorrer Da multa É um negócio Mais complicado Mas enfim Não é hora Para a picuinha Não é hora Para a briguinha E sim É hora De estender a mão Para o outro Que está precisando De ajuda Ok Aqui em Fortaleza Para finalizar Esse vídeo Está tendo Uns pontos De coleta De doações Quem mora Na Joaquim Távora Tem a MV Business Que também Está recebendo FM Dom Bosco Está recebendo Eu tomei conhecimento Também da Pissaria Los Brabos Também está recebendo Boa ação Vamos lá Faça essa Contribuição Ao invés de ficar Fazendo briguinha Besta na internet Ok Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou O que você vai fazer Dá like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Clayton Filsa Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui Informação Atualidades E opinião Você encontra aqui Com Clayton Filsa